Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje para fazermos aqui rapidinho o nosso simulado martingale e antes de fazer aqui ó, quem assistiu a nossa live de ontem com análise do último resultado hein? Quem assistiu comenta aí para eu saber, fiquei muito feliz nós fizemos uma live e foi muito show a nossa análise ao vivo hein? A análise foi ao vivo dessa vez, respondendo alguns comentários e a ideia é a gente conseguir melhorar essa interação lá, então fique inscrito no canal e clica no sininho para receber as notificações da live, deixa o like aqui também no vídeo que ajuda demais aí o nosso canal tá bom? Vamos em frente, não sei se nós pontuamos hoje porque realmente o resultado ali da linha 2 repetiu inteirinha, isso não é tão comum, não é simples não de acontecer e dificilmente ali ó, até que a gente entregou só 4 dezenas, a gente faria um resultado bacana, tá? É, olha só fizemos apenas 6 acertos na combinação de 15 dezenas aqui, é muito difícil fazer 6 acertos hein? Então acho que finalmente chegou a hora dessa combinação para o próximo concurso, acho que a probabilidade é muito alta de fazer pontos dela, vai ser no dia 7, dia do meu aniversário opa, falei aqui, no dia 7 aí, o dia que essa combinação vai pegar prêmio então, olha só, agora de 7.410 jogos nós vamos fazer, agora ficou absurdamente inviável mesmo, mas é uma análise de estudo, né? O que eu falo para deixar de jogar é ali no oitavo ciclo e iniciar uma outra combinação, tá bom? Iniciar uma outra combinação que é uma perda controlada, chama alguns amigos, faz junto para não ir tão longe, para não ir tão longe, tá? Então a gente vai fazer 14.820 jogos, aqui ó, 14.820 jogos, é um custo de 29 mil reais, triplicando as apostas, nem precisa falar que tá um absurdo, absurdo mesmo, né? De alto, mas a gente tem que mostrar o intuito aqui das nossas análises, é mostrar até onde essa combinação vai, né? É mostrar, então isso daqui é a verdade, seria uma aposta de 86 bilhões, você teria que apostar, triplicando a aposta aqui, você teria que apostar mais ou menos o que é pago na Lota Fácil da Independência. Pensa, hein? Muito jogo, muita aposta. Vou copiar aqui o resultado, jogar na outra combinação, ficou com 10 pontos, não pontuamos, né? Então, como havia falado no último jogo, a gente vai repetir ela pela última vez aqui, tá? Se não pegar ponto, a gente muda ela para o próximo resultado daí. Essa é a estratégia que a gente fez para essa combinaçãozinha aqui, até o próximo resultado. Vai ser o oitavo ciclo, no dia 7, 64 apostas, a um custo de 128 reais, no econômico, né? E aí triplicando o jogo, aí 13 mil reais de custo. Tá bom, pessoal? Então fica aqui, assim que fica o nosso resultado, o nosso simulado do martingueio, a nossa dica aí para o próximo concurso, tá? Eu acho que dá para aqui, para análise, a gente não faz um ao vivo, mas de repente a gente pode marcar um bate-papo aí para falar só sobre martingueio ao vivo, hein? Me empolguei com essa ideia aí, gostei bastante e agora a gente pode fazer num outro momento, hein? Tá bom? Combinações fortes, temos aqui o e-book Segredos do Martingueio, excelente, excelente conteúdo, tenho recebido muitos feedbacks positivos. A galera manda e-mail agradecendo, falando que nunca viu nada igual a respeito da repetição de cartões na internet, então baixa ele, está na planilha e está o link na descrição desse vídeo também, tá bom? Então é isso, um abraço, joga com responsabilidade, nunca joga o dinheiro que não tem, joga o São Paulo maior de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais, tchau!